Olá! Hoje lancei umas fotos do novo interface do Android Auto e já ajudei algumas pessoas a desbloquear o novo interface. Então, decidi fazer este vídeo para ser ainda mais fácil e poder ajudar ainda mais pessoas a conseguir o novo interface. Tendo em conta que a Google não reconhece Portugal, temos que fazer o download da aplicação Android Auto fora da loja das aplicações. Se não conseguirem, eu também vos posso mandar a aplicação que funcionou no meu telefone. É muito importante ver que é necessário sempre ver a aplicação do Android Auto que seja compatível com o processador do nosso equipamento, do nosso telefone. Vou-vos então mostrar como é que fazemos depois no telefone, depois de estar instalada a aplicação do Android Auto e correr a nova interface. Aqui temos o Android Auto a correr com o interface antigo, diretamente deste telefone que é um P-Vit Elite. Vamos desligar e fazer a atualização. Saindo do telefone, vamos abrir a aplicação. Vamos aqui às definições. E ele vai dizer aqui, experimente o novo Android Auto. Nós vamos selecionar aqui a caixa. Vamos sair. Vamos fazer sair da aplicação. Sair. E agora vamos ligar. E pronto, como veem, já temos a nova interface a funcionar. Se nós carregamos aqui no menu, conseguimos aceder a todas as aplicações compatíveis com o Android Auto que estejam instaladas no telefone. E podemos instalar mais aplicações. E depois controlamos todos aqui, através dos comentários de voz, do ir para o sítio, ligar a canais, se quisermos. E cada vez mais fácil e mais intuitivo. Espero ter conseguido ajudar com este vídeo. Se tiver alguma questão, não hesite a contactar. Obrigado.